Fala aí pessoal do canal, aqui é o Eduardo Brás mais uma vez e hoje eu vou falar para vocês duas formas de você ativar o gripe da sua luva, de você melhorar a aderência das suas luvas. A primeira delas é utilizando água e a segunda é utilizando glu-ve-glu. Bom gente, muita gente me faz essa pergunta diariamente. Eduardo, você molha a sua luva antes do jogo? Eduardo, você molha a sua luva durante o jogo? Eduardo, essa luva pode molhar? Essa luva não pode molhar? Ih, santa! Bom, então esse vídeo é para vocês pessoal, eu fiz esse vídeo justamente para atender todas as dúvidas de vocês. Na minha opinião pessoal, não é toda luva que a gente pode molhar durante o jogo e nem antes do jogo, tá bom? Eu aconselho você a molhar apenas luvas profissionais, que foram feitas para isso. Porque grande parte das luvas do mercado, se você molhar, ela vai virar sabão, não vai dar aderência nenhuma. Você pensa assim, ah, a luva vai desgastar se eu não molhar, ela vai se desgastar mais fácil. É verdade, ela vai desgastar, só que se você molhar, você vai tomar um monte de frango, entendeu? Então é melhor você jogar com ela seca nesses casos. Então o que você faz? Se você tem uma luva profissional, você não precisa se preocupar com isso, porque toda luva profissional, praticamente ou quase toda, ela pode ser molhada. Agora, se você tem uma luva semi-profissional, uma luva amadora, você tem que fazer o teste aí na sua casa. Você vai molhar ela, como eu vou ensinar aqui, você vai ativar a palma do jeito que eu vou ensinar aqui. Aí você vai ver para você se é ideal jogar com ela molhada ou se você só pode jogar com ela seca. Beleza? Vamos começar então aqui, eu coloquei água aqui nesse prato, para a gente fazer o teste. E vou usar aqui uma luva que eu gosto muito, uma luva profissional, que é essa Adidas. Ela não é uma luva própria para chuva, mas por se tratar de uma luva top de gama, uma luva profissional, ela rende muito bem molhada. Então, vamos fazer primeiro o teste com uma luva profissional, tá bom? Depois vocês vão ver a diferença. Vamos colocar essa aqui. Inclusive, eu tenho um cliente meu, o José Carlos, comprou essa luva e está feliz da vida. Ele comprou comigo um par dessa daqui e todo dia ele me manda uma mensagem. A cada jogo que ele faz, ele fala que não está acreditando, o quanto a luva é boa. Vou mostrar para vocês como é que a gente faz aqui esse pequeno teste. Muito bem, estou aqui com a luva seca. Vamos pegar uma bola. Que a luva tem gripe seca e isso é natural, tá? Uma luva top de linha. Ela tem que ter muito gripe seca mesmo, tá? Aí você fala assim, ah, vamos molhar a luva. Já vi muito goleiro que faz o seguinte. Ele chega lá com a sua garrafinha de água, joga a água na luva e continua o jogo. Tá errado! Você não pode simplesmente jogar água, porque senão a água vai ficar patinando aqui sobre o látex. Ela não pode ficar com a água escorrendo no látex. Como que é o procedimento para ativar? Você vai molhar ela, tá? No caso, com uma garrafa de água durante o jogo, né? Eu trouxe aqui apenas num prato mesmo. Tá? Molhei bem ela aqui, ó. Tá bem molhada, inclusive. Agora, o que você vai fazer? Você vai esfregar ela uma na outra, primeiramente. Esfrega. E começa a bater. É muito comum você ver goleiro profissional durante o jogo batendo palma, assim, ó. É porque ele molhou. E o látex, ele é uma... É um... O que que ele é? Um látex? Ele é uma superfície porosa, tá? Então, ele... A água, ela tem que penetrar nos poros do látex para poder ativar esse gripe. Então, olha. Vamos bater assim, ó. O ideal, vou falar pra vocês, é durante o aquecimento, antes do jogo, você molhou a sua luva, você faz aquele aquecimento de encaixe, aquele chute, né? E diversos encaixes, 20, 30 chutes aqui, pra você poder ativar perfeitamente. Porque quanto mais encaixe você faz, mais vezes a bola bate aqui, ó. Mais vai ativar esse gripe. Então, vamos lá. Vamos ver se deu tempo já. Tá? Porque demora um pouquinho, a água tem que penetrar. Tá? Tá? Demora um pouquinho. Mas ok. Vocês viram que a gente molhou a luva. E vamos ver se ela vai segurar. Ó lá. Pronto. Escorregou um pouquinho só, mas já tá com gripe, ó. Já tá segurando tranquilamente. Isso é uma luva profissional, tá? Uma luva profissional, você pode fazer isso. Agora vamos testar com outro tipo de luva. Bom, vamos testar então agora com uma luva réplica, tá? Como eu já mostrei no vídeo anterior, essa Vapor Grip aqui, ela é uma réplica, tá? Que eu comprei lá na Tailândia. Possivelmente é a mesma réplica que é vendida na China. E eu vou provar ela aqui. Vamos ver como é que ela reage aqui à água. Vamos fazer aqui o teste primeiramente com ela seca. Olha só. Com ela seca, o gripe é ótimo. Tranquilo, tranquilo. Agora a gente vai molhar essa luva. Vamos fazer o teste de... O que a gente fez com a Adidas, vamos fazer com essa. Vamos lá então. Molhar bem a palma aqui. Assim. Esfregar. Esfregar. Bater. 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 Vamos fazer o teste agora, vamos ver. Aí não pega. Tá vendo só, gente? Não é qualquer luva que a gente pode molhar. Essa luva aqui, ela funciona apenas no seco. Se você molhar ela durante o jogo, ela vai escorregar, não vai dar o gripe, não vai dar a segurança que você precisa. Então vamos lá, gente. Então cabe a você mesmo testar na sua casa com a sua luva. Tá? Você pega a sua luva, você faz esse pequeno teste que eu fiz aqui. Se ela tiver algum gripe molhada, ótimo. Você pode jogar com ela molhada e deve jogar com ela molhada porque vai preservar bastante o látex da sua luva. Agora, se ela virar sabão, cara, não joga. Joga com ela seca mesmo e... Vamos lá. Vamos falar então agora de Glove Glue. Olha só, Glove Glue. Gente, esse aqui é um produto que é vendido na internet, apenas em alguns sites internacionais. Mas agora você encontra ele lá no site eujogonogol.com.br. Já tem lá disponível no site. É um produto importado que serve para dar gripe instantâneo em qualquer luva. Tá? Ele aumenta o gripe na hora de qualquer luva. Porém, o recomendado para isso aqui é para você colocar numa luva velha. Uma luva que não tem mais gripe. Uma luva ou luva nova que não tem gripe. Ou uma luva velha que já perdeu o gripe. Tá? Eu não tenho nenhuma luva velha aqui para testar. Minhas luvas são todas semi-novas ou novas. E todas elas têm gripe. Então, a que eu achei aqui que tinha menos gripe, foi uma que o meu filho andou brincando com ela, né? Fazendo alguns joguinhos. É uma luva chinesa. Tá? Eu acho que de todas é a que tem menos gripe aqui. Vamos fazer um teste com ela? Vamos lá? Vamos lá. Tentar pegar aqui. É, tá vendo? Ela não levanta mesmo. Não levanta a bola. Não levanta a bola. Vamos usar agora a gluva e glu nela. Tá? Vamos colocar as duas palmas. Aí. Bom, gente. Como é que funciona? Você vai pegar o produto e você vai aplicar ele de três a quatro vezes, assim, ó. Cerca de 20, 30 centímetros de distância. Você borrifa. Na palma, tá? Joga nas duas palmas. Três vezes nas duas palmas. Aí você vai bater, assim, ó. Ó, já tá grudando a palma, ó. Ouve. Ó. Viu só? O gripe vai melhorando, ó. Ó. Ó o barulho que ela faz. Às vezes demora um pouquinho pra ficar top, tá? Mas... Dá uma olhada. Vamos fazer o teste aqui agora. Vocês viram que a luva não segurava nada. Não teve cortes no vídeo. E agora... Aí. Não tá bom ainda, mas tá melhorando. Ele vai melhorando com o tempo, ó. Conforme você vai batendo aqui, ó. Tá grudando mais. Eu tô sentindo, ó. Essa luva aqui, ela é muito pequena. Acho que ela é tamanho 8. Aí. Tá melhor. Aí, ó. Opa. Ô. Melhorou. Bom. Eu acho que não faz milagre isso aqui. Mas que melhora bastante. Melhora. Deu pra vocês verem que eu não conseguia levantar a bola. E com o Glover Glue a gente consegue. E isso durante o jogo faz muita diferença, pessoal. Na hora de você sair num cruzamento. Na hora de você... Às vezes uma bola fácil. Uma bola que vem fraca, fácil. Você vai pegar a bola com aquela segurança. E a bola derrapa. Agora, quando ela tem gripe. É muito mais fácil e seguro pra você jogar o seu jogo. Tá? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, dá aquela curtida. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. Pra ajudar a gente a crescer. Trazer cada vez mais vídeos legais pra vocês. Tá bom, gente? Eu sou o Eduardo Brás. Foi um prazer estar com vocês. Se você não segue a gente ainda no Instagram. Corre lá. Eu jogo no Gol, gente. Tá incrível o Instagram. Tô postando diversas coisas legais. Vocês não podem perder. Tá bom? Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.